E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afasta Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixa E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver fogo, sutilmente disfarce E quando eu estiver louco, suplico que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Dentro de tudo o que cabe em ti Então eu estio muito bem Dentro de tudo o que cabe em ti Fala pessoal, aqui é o Júnior novamente para mais uma aula de violão. Seja muito bem-vindo ao canal Top Guitarista mais uma vez e na aula de hoje eu vou ensinar uma música do Skank chamada Sutilmente. Bora lá então? Só na caixa! Então vamos lá! Primeiramente eu vou passar dois acordes aqui e vou explicar o motivo de eu estar utilizando essa presilha. Isso aqui se chama capotraste e a gente utiliza ele como se fosse uma pestana. Então eu coloquei na terceira casa, você deve usar na terceira casa para a gente tocar essa música. Isso se chama capotraste e isso aqui permite que a gente toque com cordas soltas em outras regiões do braço. A gente vai fazer o formato de Ré aqui e vai fazer o formato de Lá aqui na quinta casa. Então quinta casa Ré, quinta casa Lá. O acorde aqui seria Fá e aqui seria o Dó. Primeiramente eu vou passar esses dois acordes aqui e explicar para vocês. Vamos lá então! Primeiro acorde a gente vai fazer uma... Essa jogadinha aqui... Tá ok então? Começou no Ré... Colocou o dedo aqui e soltou o outro... Fez o Lá... Mais uma vez então bem lento... Então você vai fazer essa jogadinha aqui com o dedo. O dedinho aqui... Aí depois aqui no Lá... Que seria o Dó... Então para fechar aqui essa primeira parte... Durante a primeira estrofe... A hora que entra cantando a gente fica fazendo exatamente esse movimento aqui que eu passei. Eu vou fazer uma vez para você observar... E quando eu estiver triste... Simplesmente me abraça... Mais uma vez... E quando eu estiver louco... Subitamente se afaste... Então seria isso aqui... Segunda parte... A gente vai tocar... O acorde de Sol... Que na verdade é um Si bemol aqui... Mas o formato é o formato de Sol... Tá? E depois voltar para o Ré... Que na verdade é o Fá... Então... Sol e Ré... Então... Quando eu estiver triste... Simplesmente me abraça... E quando eu estiver louco... Subitamente se afaste... Agora vamos para o Sol... Quando eu estiver louco... Suavemente se encaixa... Aí... A gente vai voltar agora para o Lá... Aí repete... Aquela primeira parte... E volta... E quando eu estiver triste... Simplesmente me abraça... E quando eu estiver louco... Subitamente se afaste... Sol... Sol... E quando eu estiver bobo... Subitamente se afaste... É... Aqui a gente vai ter um Ré menor... É... Que na verdade... É aquele com pestana... Então... Temos aqui um Ré menor... Depois o Sol... E quando eu estiver bobo... Subitamente se afaste... É... E quando eu estiver louco... Suplico que não me mate não... Né... Aqui no suplico que não me mate não... A gente volta para o Sol... A gente vai fazer esse outro acorde aqui... Que no caso é aquele formato de Ré com terça no baixo... Mas é o Fá... Tá... Depois... O Mi menor... Com sétima... Com sétima... Então esse movimento aqui... Os dois dedos aqui embaixo eu não tiro... Eu só vou mudando em cima... Tá ok? E a gente vai voltar para o Sol... Então essa jogada aqui... Ó... Sacou? Então ficaria isso aqui ó... É... E quando... E quando eu estiver bobo... Sutilmente se afaste... É... Mas quando eu estiver louco... Agora... Explico que não me mate não... Dentro de ti... Dentro de ti... E aqui... Preparação para o refrão... A gente vai fazer um Lá... Tá... Você vai tocar a partir da corda Lá para baixo... Seria um Lá com um quarto aqui... Tá... Eu vou manter os dois dedos de baixo... Né... Então aqui nesse movimento ó... Os dois dedos vai ficar ó... Vai ficar o tempo todo ó... Até a preparação... E ó... O Lá com quarta né... Aí refrão... Mesmo que o mundo acabe em fim... Dentro de tudo que cabe em ti... Vou passar o refrão agora... Vai ser o formato Ré... Né... Depois o Sol... Mi menor... E o Lá com... Com quarta... Somente esses acordes no refrão... Então vamos lá... Mesmo que o mundo acabe em fim... Dentro de tudo que cabe em ti... Mesmo que o mundo acabe em fim... Dentro de tudo que cabe em ti... Aqui eu fico um pouquinho mais... E aí volta na primeira parte... E aí volta na primeira parte... Então é isso... Se você gostou desse vídeo... Se inscreva no canal... Para acompanhar as aulas toda semana... Clique em gostei... Para incentivar né... A gente com conteúdos aí... Cada vez melhores... Tá... E também deixe um comentário... Se você quiser aprender alguma música... Deixe um comentário aí... Né... Quem sabe... Quem sabe você deixando um comentário aí... A gente consegue elaborar uma aula aí... Para a música que você gostaria de aprender... Tá ok... Deixei aqui também na descrição desse vídeo... Um link para você baixar o meu ebook grátis... Tá ok... Então obrigado... E até a próxima aula... Falou...